Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com vocês? Eu espero, como sempre, que sim, eu sou o Renato Tialian, dirigente do Templo de Umbanda, Oxóssia, Manjai e Caboclo, Sete Cruzilhadas, e venho aqui de forma especial, extraordinária, um pouco fora do nosso padrão, para atender um chamado que nós recebemos há pouco, e eu achei genial a ideia de Pai Paulo do Ojeiro de fazer essa corrente de oração para o bem, também dedicando, intencionando a todos os profissionais da saúde. Então, a nossa ideia aqui, e sigo de acordo com a sugestão de Pai Paulo do Ojeiro, e também já convido os demais youtubers de Umbanda, ou mesmo irmão de outras religiões, que se reúnam agora, que gravem, que tragam as suas orações para todos os profissionais que estão lá, na linha de frente, nos amparando, nos protegendo e cuidando dos enfermos nesse momento de tanta dificuldade, de tanto desconhecimento do que está acontecendo. Enfim, e estão lá, com toda a força, com toda a fé possível. Então, para vocês, meus irmãos, essa nossa oração que vem do fundo do coração. Então, eu peço a bênção de Pai Olorun, de todos os pais e mães orixás nesse momento, de todos os guias, mestres e mentores espirituais de nossas casas, de nossos terreiros, de nossos templos religiosos. Peço a bênção do Senhor Guia-Chefe da minha coroa, Caboclo Sete Encruzilhadas. Peço também, nesse momento tão difícil, peço que Pai Oxalá não deixe faltar a fé, a esperança em cada um dos nossos corações, num futuro, num amanhã melhor, que a gente tenha condições de espalhar uma palavra de amor, de amparo, de esperança e de fé, para todos aqueles que assim necessitarem. Também peço, com todo o amor, a nosso Pai Oxóssi, para que Oxóssi, através das folhas da jurema, através das ervas da jurema, através do jurema, possa nos colocar um bálsamo de saúde, um bálsamo de força espiritual, para que nós tenhamos condições de enfrentar de cabeça erguida, com toda a esperança, com toda a fé, com toda a força, e com o máximo de conhecimento possível. Clamo aqui também a Pai Ogum, no mês de Pai Ogum, que ele possa nos abençoar, possa nos direcionar, possa nos cobrir com sua capa, com o seu manto, com a sua força, com o fato de ser tão destemido, num amanhã melhor. Peço, por fim, a todos os pais e mães orixás, rogo a Ti, meu Pai Ubaluaê, que nós possamos encerrar, esgotar este ciclo, para darmos início a um ciclo muito mais próspero, de muito mais fé, de muito mais união, de muito mais saúde, que nós possamos sair desse momento, todos os pais e mães orixás, sem deixar nenhum de fora, que nós possamos sair melhores do que entramos, que possamos passar por este momento de apuração, que possamos fazer uma reforma íntima, que tenhamos condições de emanar toda fé, todo amor, toda esperança, a estes profissionais que estão lá, na linha de frente, rezando, pedindo, trabalhando incansavelmente, e incessantemente, por todos nós, em todos os momentos. Então, para vocês, profissionais da área da saúde, que estão na linha de frente, segue aqui, todas as minhas intenções, doamos aqui para vocês, no que nós temos de melhor, todo o nosso amor, toda a nossa fé, todo o nosso respeito, por tudo que vocês estão fazendo, fazendo agora, por todos nós. que não lhes falte nada, nesse momento, mas principalmente, que não lhes falte a fé, que não lhes falte o amparo, material e espiritual, para que nós possamos, passar por este ciclo, quanto antes, e podermos olhar para frente, e enxergar, um amanhã, um futuro melhor. Meu muito obrigado, minha gratidão, a cada um de vocês, e saibam, que esta oração, que hoje é pública, já é feita, de forma privada, há algum tempo, desde que isso começou. minha gratidão, a cada um de vocês, que assim seja, e assim será. Mantenham, a força, mantenham a fé, mantenham a experiência, e saibam, que nós aqui, dentro das nossas limitações, estamos fazendo, tudo que é possível, materialmente e espiritualmente, para que não lhes falte amparo, para que não lhes falte força, para que não lhes falte fé. Minha gratidão, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.